Beleza pessoal, eu sou o Orlan Charles e estou aqui para falar um pouco desse teclado muito legal, que é o MCX500 da Cassio. Ele é um grande arranjador e também um sintetizador. Você tem simulação de órgão aqui, você tem os 9 drawbars, você tem os percussivos, o controle de velocidade, você tem 16 pads aqui que você pode mapear e operar da forma que achar melhor, você tem também sons monofônicos, você tem também o X-Layer, que é aquele programa que você consegue combinar até 6 camadas sonoras e você tem 256 MB para você trabalhar com samples da forma que achar melhor. Eu vou demonstrar alguns sons que eu programei aqui no MCX500 baseado no que eu já utilizava no PX5S da Cassio, que é um stage de piano que já está comigo há alguns anos e algumas coisas que eu já utilizava de outros teclados antes da Cassio, que eu acho interessante que são recursos que davam para fazer naqueles teclados e dá para fazer nesse teclado também. Vou começar com o piano acústico. O próximo é um órgão, eu tenho os 9 drawbars aqui na mão, eu tenho os percussivos, tenho também o controle de velocidade, que na verdade eu mapeei para o pedal de sustain, ou seja, eu tenho como alterar a função do pedal de sustain. no K1 eu tenho o controle do coros e do vibrato nativo já do órgão e no K2 eu tenho o controle da distorção. E NÃO O CRIAl嗎? NÃO O CRIAL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu utilizei um X-Layer, combinei duas camadas de onda dente de serra e a terceira camada eu coloquei uma senoide para simular um feedback, aquela microfonia que dá na guitarra Também tem o controle de efeito, eu corto o efeito que seria a distorção Eu tenho o controle de uma das camadas e eu tenho como alterar a oitava Duas para baixo, duas para cima E tem esse timbre em especial que eu programei pensando na música Foi Você Quem Trouxe, que eu trabalho com o Edson e é uma das músicas que eu utilizo uma programação um pouco mais ampla Então eu estou utilizando um X-Layer, que eu tenho um pad na região grave E eu tenho umas cordas na região inteira do teclado, com exceção da região grave Que elas ficam desligadas, desabilitadas E eu tenho um piano acústico no teclado inteiro Então por aqui eu aciono ou corto as cordas Eu também tenho um controle de coros aqui, mas eu não estou utilizando E nos pads eu toco os bells Aqui eu tenho o piano acústico Tem um pad rolando aqui no grave Pesado E aqui eu tenho o controle das cordas O que eu tenho o mascãoápista E aqui eu tenho que estar com curado E aqui eu tenho um sistema deslow de Kirk Versículo ек Versículo Ele Legenda Adriana Zanotto